E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Prossegue, pra mim você é um nerd. Então para, olha pra sua cara. Drogado, eu acho que você faz propaganda para o Proerd. Aê, você não consegue por isso, mano. Tá vindo, que vai chegando na improvisação. Eu falei que você faz propaganda para o Proerd. Mas o rap é a savana e a batalha, eu sou o leão. Só que desculpa, meu mano, você não faz tão improvisado. Vai perder porque é um arrombado. Vou te matar por ordem dos índios mais pesados. Porque contra o cut, cê sabe, você fica offline. Você toma as Shelby contra mim, cê só toma as punchline. Pode pôr, meu mano, que de você é o cut, mata eu não morro. Você é o Shelby, eu sou o John Wick. Não devia ter mexido com o meu cachorro. Agora eu vou pra lá, porque eu vou ouvir. Sinceramente, meu mano, cê sabe que você não manda bem em cima dessa batida. Nunca ouviu o Legião Urbana? Por isso, meu mano, que eu sou andarilho. Filhos que não entenderam seus pais. Pais que nunca entenderam seus filhos. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD. Rapaziada, tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Legião Urbana rima fulsa, mas batalhar comigo não é Renato, é roleta russa. Eita, não, cê tá fudido. Eu vou te matar, cê não vai recuperar o seu tempo perdido. Piança, nessa batida, roleta que se conhece é do Bondi e Companhia. É que esse é o fim. Entre navalhas e apostas, eles apostaram em mim. É o Bondi e Companhia. Hoje o adolescente te ensina o jogo da vida. Pra mim você tá na mesma Station e hoje você não vai ganhar seu Playstation. Não, eu sou verdadeiro. O jogo da vida dele, ficar de fone e tocar no celular o dia inteiro. Onde é o incompetente, o solo da aldeia, o macho com o sangue do aborreceito. Porque a minha rima é sempre lúcida, eu tô sempre de fone porque eu estudo música. E o bagulho vai do começo ao fim, você não estuda. É por isso que essa música é ruim. Essa parada, sinceramente, você tá tomando pancada. Porque você não tem levada. Tá estudando música porque se você não aprende nada. Você lembra de mim, nessa história. Fone de ouvido, você lembra da escola? Porque eu lembro de mim, saindo da escola. Com o rap na mente e minha mente lá fora. Com a mente lá fora eu me concentro. E você tomando surra aqui dentro. Ele tá com o fone de ouvido. Só que eles me escutam, eu tô com fome de ouvido. Você fica reclamando que o moleque paga até de rei da norte. Só que nós chega aqui pra não mandar suporte. Parceiro, eu vou te explicar. Quando você for o maior campeão de alguma fita, você pode roncar. Por enquanto, abaixa a bola, escuta e respeita. Moleque, que é pra fazer rap e eu visto a peita. Sabe por que que já dispara? Enquanto eu for o maior campeão, atura o surto. Eu vou jogar na sua cara. E aí, você tá ligado e pode pá. Se você não tiver gostando, é só você me passar. E aí, Magrão, agora na batida. Trinta segundos pra acabar e pra mudar a minha vida. Se fosse pra mudar, você rimava bem. Meu parceiro, você quer falar de título? Essa porra nós também temos. Os maiores campeão da norte. Renanzinho, Magrão e Quilua. Nós três temos nove títulos. E a porra da quebrada, você diz que é sua. Não vai chegar nos meus pés. Entre nós três, eu aposto se pá até no Quilua pra fazer o 10. Vem antes de você, porque você não tem nem o que falar. Meu parceiro, você só consegue ganhar lá. E nunca mais ganhou depois que nós colou por lá. Então, só pra te lembrar, pega seus nove títulos. Você não é um cigarro e mesmo assim nós já te traga. Você tenta rimar intercalado, faz trocadilho e estraga. Meu parceiro, você não vale o baseado e nem a baga. Não sou o Hulk, mas tô incrível e o Hulk esmaga. Comédia agora, sai fudido. Porque não adianta nada, pode puxar nos quadrinhos. Enquanto você vive uma história dentro da HQ. Sou herói das ruas depois de Cristo, depois de você. E não é DC, muito menos a Marvel. Porque meu verso é flexível, sua mente que é maleável. Como MC, você é imprestável. Desprezível, inútil e inutilizável. Sinceramente, mó papão, cê acha que ganha? Pra mim, você é um vacilão. Comigo, truta, cê não arruma não. Herói das ruas, vivo o suficiente pra cê se tornar vilão. Violo somente, cê incompetente. Quer ganhar de mim, rimas boas, competente. Até porque cê não tem qualidade. Na app, você dá selinha. O rim é um selo de qualidade. Eu falo sério, seu primeiro encontro com a hebe vai ser no necrotério. É por isso que eu não tremo. Cê queria rima na hora, agora tá tendo. Cê sabe que pra fazer rima eu me arrisco. Eu não vou na sua bag, na sua bag, otário. Só vai meu disco. Rima antiga, tipo os assecas. Quer dar selinho na hebe, depois não reclama se a Lilin te deixa careca. Sabe muito bem meu mano, esse é que é a parada. Pega minha levada, cê tá preparado, tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga não, rima de oportunista. Se eu dar o selinho na hebe é porque eu fui lá no programa, fiquei famoso. Ela sabe, eu sou artista. Já você mano, eu acabo num jeito bem técnico. Porque você parceiro vai morrer de um jeito estético. Pra mim você só fala merda. Seu crânio não uso com a colher. Então só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher. Seu me bem, isso é R.A.P. Não leva pro coração, tô usando o seu documento contra você. Quem nada antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos sabe. Todo mundo que ia na hebe dava um selinho, mesmo assim os casamentos não acabavam. E meu parceiro, cê tá achando que é bar. Vem com o antigo, mas bateu na trave. Faz favor, cuida da sua vida, que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa. Tudo bem, ô seu Zé Ruela, cê dá um selinho na hebe. Se a Lili dá um selinho no cara, cê termina com ela? Sabe em PQ, cê é meu R.A.P. Porque o que vale pra ela, ô otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale pra você. Por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita se ela der selinho em outro mano? Qual que é, mano? Tá castelando? Ué! Mas se fudeu, eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra uma talha de rima, o que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros. Cê tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Cê tá reclamando? Esse merda que eu ouço. Não é mesmo que eu roubo, vou dar iguja no seu corpo. Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim. Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo, tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento. Esse parceiro não rima, só trava. Aê, cuzão, você não é MC. Cê pegou e montou, distorceu minhas palavras. Já deu pra ver que cê vai perder, pois tremeu na base. Explodou sua mente fácil, mano. Tipo um kamikaze. Tá ligado que agora, parceiro, cê treme na base. Veio o discursinho pronto, eu abalei ele inteiro com só uma frase. É por isso que você já fica pra trás. Porque você não é forte. Tô ligado, parceiro, que conta o prado. Cê tá de frente com a morte, eu te banco com facilidade. Porque eu não tenho suporte. Conheci o gatilho mais rápido do oeste. Eu sou pente mais cheio da norte. Não tem como cê passar, então toma. Eu não falei de uma das cobras. Eu nem quero interpretar o que cê fala. Você toma na cara, então a mão de obra, parceiro, você já acaba. Eu construí um apartamento na sua mente. O que que você fala? Rima tem. Se você quiser, mano, eu demonstro. Faço rap, vou além. Você sabe mesmo, mano, que eu demonstro. Faço rap, cê não tem. É por isso que cê tá com encosto. E quando eu te amassei lá no coliseu, na aldeia e no mar de monstros, hein? Fala pra mim. Cê falou que tem zona de conforto, mas acho que ao contrário nem é assim. É você que tá no ponto morto, acho que o Prado fala, se revela. Ele bota peito, aquele é a favela. Mas fora da aldeia, cê não arruma nada, porque você não tem panela. Sempre assim, você sempre usa o mesmo argumento de novo. Aí, Prado, eu vou te amassar e quem vai interpretar é o povo. Você falou que abalou com uma frase, pelo contrário, sou MC Nell. Hoje o Prado não tá de boné, mas pelo visto o Prado tá muito chapéu. É por isso, meu mano, que eu sou verdadeiro. Faço meu rap, cê sabe, meu mano, que esse é o estilo brasileiro. Eu posso ter começado um em último, mas eu vou chegar em primeiro. Precontência, não vai ter o terceiro. Feitiço virando contra o feiticeiro. Pega! Aham, aham. E mais em 3, 2, 1, rima! Esse cara quer falar que eu ganho só porque tem uma panela me vendo. Eu tô colando e me matando, tô me garantindo com meu talento. E agora nunca que eu ia ouvir que eu tinha panela em algum evento. E agora tem gente que acredita em mim, Zé Povinho tá se mordendo. Tá mordendo, tá te machigando. Você falou que eu só ganhava no Rio, eu só tô retrucando. Então hoje e agora cê toma na cara, eu tenho mais uma bala. Você é o pente mais cheio da Norte com essa mente mais cheia da Baixada. A mente tá cheia de nada e por isso que você toma um couro. Cê tá ligado, eu te mato com as palavras. Tá ligado, parceiro, que cê tá moscando. Sua mente tava cheia, agora tá vazia porque eu tô te assistindo sangrando. É porque eu tô no bang bang, se preciso eu não passo no tapete vermelho. O tapete tem meu sangue, já você é o contrário. Cê não tá pronto pra tomar esculacho, você só paga seu ego de macho. Você é a sujeira, cê bota pra baixo. Pra baixo eu boto vacilão, não tem meu sangue aqui nesse tapete. Tem sangue de inimigo na minha mão. E agora você morre pro prado, porque aqui já façamos assim. Desenhou com o seu sangue no chão, fez um pacto pra tentar ganhar de mim. Sim, tô na roda cultural, fiz um pacto de gangue. Eu tô com a minha gangue, essa porra é invocação do mal. Faz o seguinte, amigo, na disciplina. Se quer ganhar do Neo, seja cruel com pacto de rima. Cê tá ligado, parceiro, você tá vivendo um filme. É a invocação do mal, invoco o Constantini. Porque contra mim você vai tomar um pau. Ou invocação do mal, cê não conhece o prado, atividade paranormal. Mas eu sempre tô correndo e não tô te vendo por todos os cantos da cidade. Se é atividade paranormal, pra mim é anormal, não tá em atividade. Já que cê citou filme de terror, mano hoje eu tenho mais munição. A sua morte já tava previsto, filme da sua vida é igual premonição. Te chutei pra fora do tatame, eu sou peso pesado. Você tá ligado, eu não fumo o 8, meu mano, eu prefiro o Carlton. Você fala até do 8-Miley, realmente esse filme é pesado. Só que no final do filme do Eminem, não tinha um gordinho folgado. Tá ligado que agora eu faço R.A.P. O maior campeão virou a maior chacota, acabei de tomar e sorri de você. Tá ligado que o prado te quebra? E agora cê ficou no chão, cê não tá preparado pra essa guerra. O tubarão perdeu na primeira, então passei na jogada. Mais um 2x0, o rei dessa temporada. Fala boca tio, tio, eu não faço burbills. Cê prefere o Carlton de Spanko aqui ou em Beverly Hills? Sabe qual foi a improvisação? Tava falando até do seu cigarro, espera ele fazer com as ceguinhas no seu pulmão. Cê tá ligado que eu vou avante. Quando ele fazer com as ceguinhas no seu pulmão, não vai botar a culpa no cante. Sabe muito bem que eu faço um frio, por isso que eu tive que te admitir. Claro que eu faço com ceguinhas, hoje eu mato o prado e vocês morrem de rir. Em toda risada, seu idiota, cê falou mesmo que o cante veio virar chacota. Claro que não, cê sabe que eu faço improvisado. Antes eu tava apanhando, hoje eu tô treinando e bem preparado. Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas, os melhores fatalities, rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto, é nóis. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas for HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou.